Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Acharam que não ia ter, né? Domingão passando aí, parte da tarde aí a gente já tá chegando daqui a pouco noitinha. E cadê o estudo de fim de semana do Evandro? Tá aqui, pessoal. Vamos falar de mercado? Bora! Bom, semana aqui começou difícil aí, principalmente na quarta-feira. Que susto, hein, pessoal? Nossa Senhora, olha que queda fortíssima que o nosso índice fez. Felizmente, na quinta e na sexta-feira ele começou a se recuperar. Na quinta-feira parecia que teríamos um dia ruim, novamente, mas foi, 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 recuperou, deixou esse belo martelo. E na sexta-feira uma subida forte aí, confirmando fundo e mostrando pelo menos uma mudança de lado, né? Uma mudança de viés. O que tá um pouco difícil pra direcionar de vez o nosso índice Bovespa é que, aqui em cima, esse topo mais baixo aqui não combina com tendência de alta, tá? Então, é um pecado esse topo que ele fez em 65 ou 660. O que gera, pelo menos aqui, em termos de viés, uma expectativa até aqui, tá? Não dá ainda pra gente dizer que com esse movimento de alta vai fazer com que a gente recupere a tendência de alta. Mas já é um começo, né? Pelo menos tem algum espaço pra ele começar a respirar. Observe como já muitas compras já começaram a engrenar. Tá? O mercado virando, mostrando que o índice realmente, ele quer mudar de lado. Ele quer se mandar pra cima. Tá? Tá um pouco tímido, mas o sentimento do mercado é ir pra cima. E com esse pensamento eu separei cinco possibilidades pra gente tentar trabalhar na próxima semana. Pelo menos se a gente conseguir encaixá-las logo no início da semana, e elas começarem bem chegando aqui, talvez a gente consiga colocar o stop de todas elas numa zona de conforto, pra que se voltar a gente leve pelo menos algum, tá? Tirando ela do stop loss. Essa é a expectativa. Bom, vamos dar uma olhada uma a uma? Primeiro vamos dar uma olhada na parte gráfica, depois eu passo os pontos pra vocês. B3, essa já estava na semana passada, resolvi manter. Ela continua num processo de consolidação, mas pode sair dela. Então a compra continua acima dessa resistência. O alvo nessa região, a gente vai dar uma olhada nos pontos exatos depois. Eu quero aqui apenas mostrar pra vocês a situação gráfica, tá? Os pontos visuais, entrar aqui, sair aqui se tudo der certo, e o stop da operação abaixo da linha de suporte dessa região de congestão. Uma outra interessante também pra gente monitorar é a CESP, tá? Tá chegando perto de uma resistência importante, cuja superação caminha o livre pra ir embora. Então também o gatilho de compra logo acima da superação da resistência. Mais uma, multiplan, tá? Multiplan, como o IBOV ainda não tá ainda muito, muito assim, firme, né? Então optei, ao invés de pegar na continuidade dessa subida, porque já tem fundo confirmado, tá? Nada contra você entrar na continuidade da subida, por colocar a minha possível compra na superação dessa resistência. Pelo menos a gente já pegaria ela em tendência de alta. Alvo projetado e o stop da operação. Sul América também, mais uma que me chamou a atenção, e essa, o interessante, é que tá com uma faixa bem estreita pra ser trabalhada. Então pode ser um trade de poucos dias, tá? Pra execução. A compra, ela estaria logo acima dessa pequena resistência, tá? Já tá bem perto, com alvo nessa resistência principal e o stop abaixo da mínima de quinta. Então, desse daqui, essa daqui é a que tem os pontos mais próximos aí. Tanto em termos de stop, quanto em termos de alvo. Então, uma faixa bem estreita aí que eu separei. E por último, a Suzano, que já vem mostrando vontade, passou por maus bocados, mas já tá mostrando vontade de reverter a tendência de baixa pra alta. lateralizou aqui um pouquinho, superando essa resistência, aí sim, entra em tendência de alta e quem sabe isso aqui seja o início de um gatilho aí pra virar o jogo de fato pra cima. Mas a nossa ideia aqui é curto prazo, então swing trade. Vamos agora aos pontos de cada uma delas. B3, mesmo os pontos da semana passada, CESP, entrada a partir de R$ 46,00, alvo R$ 51,00, stop da operação R$ 42,50. CESP, entrada a partir de R$ 29,45, com objetivo em R$ 34,00, se não der certo, jogar toalha em R$ 27,05, esse é o nosso stop. Multiplan, stop tá igual, R$ 27,05 também, entrada a partir de R$ 28,85, com alvo em R$ 32,00. Sul América, R$ 47,75, a entrada, R$ 51,65, o alvo e o stop da operação em R$ 45,63. E finalmente, Suzano, entrada a partir de R$ 34,20, R$ 40,25 é o nosso objetivo e o stop da operação em R$ 31,85. Então, vocês percebem que eu tô, pelo menos, pra esse início de semana otimista, tá? Que a gente continue no embalo da semana passada. É um otimismo meio contido, mas vamos ver, né? A gente tá apostando nesta direção. Legal, pessoal? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de darem um joinha. Aproveitem também pra se inscrever no canal, quem não é inscrito, deixem seus comentários. E até a próxima. Muito obrigado, valeu!